Olá galera, beleza? Tranquilo? Invidos aí ao canal Desbravadores Hoje pra vocês aqui Mais uma vez aí eu te peço Logo no início do vídeo aí Se você ainda não é inscrito no nosso canal Inscreva-se, beleza? Pessoal, não esquece de ativar o sininho Certo? Pra você receber notificações Aí de novos conteúdos Beleza? Galera, estamos aqui na cidade de Munhoz Novamente aqui no sul de Minas Gerais Se liga no vídeo aí, viu? Hoje tem novidades pra vocês, vamos lá E é isso aí galera, beleza? Olha só, hoje nós estamos aqui na cidade de Munhoz Novamente com vocês aí Vai pra mais um rolê aí de quadriciclo Bem bacana, bem top Com essa vista, com esse visual que você já conhece E você que já está há um tempo no nosso canal conhece Certo? Beleza? Vamos lá, novidades aí no canal Pessoal, nós estamos aí com shorts, né? Uma novidade do YouTube aí Pra galera que cria conteúdos aí, né? E nós estamos começando, né? Com as nossas criações de conteúdos E entramos também para os shorts, beleza? O que são os shorts? São os vídeos curtos do YouTube, certo? Nós estamos sempre postando aí com dicas também, certo? De passeios, de aventuras, de lugares pra vocês conhecerem Com as suas famílias, beleza? Sempre passeios bem bacanas aí pra vocês aí Fica ligado nas dicas aí do canal Se você ainda não viu os vídeos anteriores Veja os vídeos anteriores, beleza? Fica atento, ligado aí Que sempre tem uma novidade pra você E você que também não está antenado aí Nas informações do canal Eu te peço Comente aqui nesse vídeo As hashtags que vão aparecer Durante o vídeo, beleza? É isso aí, pessoal Alguma das hashtags que nós vamos usar No vídeo de hoje É essa hashtag Não vou parar Por que não vou parar? Quantas vezes na vida Em muitas ocasiões Nós começamos alguma coisa Mas não temos o poder De continuar até o fim Muitas vezes paramos pela metade Deixamos de fazer E muitas vezes Deixamos de fazer coisas boas Que podem trazer benefícios Pra nós mesmos Mas nós não conseguimos Concluir aquilo que nós começamos Certo? Então essa hashtag Bem forte Nós vamos usar no vídeo de hoje Beleza? Hashtag não vou parar Independente daquilo que você tenha feito Certo? Você começou É uma coisa boa Vai trazer benefícios Pra sua vida Pra sua família Não pare Beleza? Firmeza total Vamos lá Então hashtag Não vou parar No vídeo de hoje Beleza? Certo? Não deixa de curtir De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Com a sua família Beleza? Certo? Estou aqui com a Dani Vamos mudar de câmera Aqui né Dani? Pra gente pegar uma vista Diferente aqui Da moto Do quadriciclo Beleza? E aí Dani Pessoal que ainda não está inscrito Tem que fazer Nosso canal aí Se inscrever E ativar o sininho Das notificações É isso aí Não tem nada Dani Beleza? É isso aí pessoal Sempre novidades aí Do nosso canal Pra vocês aí Beleza? Sempre passeios diferentes Aí com o nosso quadriciclo Hoje nós estamos aí Fazendo até mais um passeio Aqui pela cidade De Munhoz Certo? Cidade aqui Pessoal Até confesso pra vocês aí O quadriciclo Ele é bem exigido Aqui né? Sempre quando nós Venhamos pra cá Porque aqui tem muito morro Muita subida Mas não deixa de ser Um passeio bem gostoso E sempre que a gente Vem ou saem com as crianças E a gente sempre se diverte Bastante Beleza? É o meu é, Dani? É isso aí Beleza? É isso aí pessoal Vamos que vamos É isso aí pessoal Peço pra você também Novamente aí Você que acompanha Os nossos conteúdos Compartilha aí Certo? Com a sua família Com os seus amigos Para que até O mesmo canal Tenha aí mais relevância No YouTube Beleza? Estamos iniciando aí Já há algum tempo O canal Porém Sempre temos Bastante dificuldades Pra estar gravando conteúdo Mas sempre Com o nosso empenho Nós vamos Produzindo aí Conteúdos diversos Pra você Você que não conhece A cidade de Munhoz Ela fica próximo De Extrema É mais conhecida Extrema Fica muito próximo Aí também De De Joanópolis São cidades mais conhecidas Aqui do sul De Minas Gerais Também fica muito perto Também Cara De Opa Tá acontecendo Uma coisa aqui O que será que aconteceu Aqui? E aí Acho que Acabou a gasolina Será que Não tem um pouquinho De gasolina Aqui ainda Vamos Nossa Acho que Acabou a gasolina Hein É isso aí Pessoal Voltando aí Com vocês Tivemos que pedir Um socorro A Dani A Dani ficou Assustada Tivemos que pedir Um socorro Aí É Né Minha esposa Acabou trazendo Um combustível Pra gente Nós vamos prosseguindo No vivo Né É Felizmente Imprevistos Podem acontecer Né Sempre Né E Felizmente Aconteceu Mas Mas Eu vejo Nós estamos Por perto Aqui Nós estávamos Mais ou menos A uns Uns 10km Isso aqui Da chacra Né E Não foi tão Tão difícil Pra estar trazendo Né Andamos até Bastante Mas Faz parte É isso aí Pessoal E Eu sempre Digo a vocês Que estão inscritos No nosso canal O intuito nosso Realmente É levar um conteúdo Pra você Diversificado Com bastante Dicas De passeios De lugares Que vocês possam Conhecer Com a sua família Também Por exemplo Nesses lugares Que nós passeamos Sempre Você pode vir Com o seu carro Tranquilamente Certo São trilhas Bem abertas Bem Tranquilas Né Algumas Poucas trilhas Que fazemos Né Que Não são Aí Apropriadas Para carro Né São as trilhas Mais fechadas Mas a maioria Dos lugares Em que nós vamos Com certeza Sempre Você pode Fazer Também Com o seu carro Pode conhecer Tranquilamente Pessoal Peço pra você Aí Sempre Né Comente aí No vídeo Deixe seu comentário Seu like Ajuda a fortalecer O canal Beleza Sempre nós estaremos Aí com conteúdos Novos Pra vocês Beleza pessoal Vou deixar Nos Cards Aí Deixei alguns Cards Né Nesse vídeo Aí Pra você Estar assistindo Também Posteriormente A este vídeo Aí Beleza pessoal Um abraço Fique na paz E lembre-se Dos gravadores Sempre Tchau galera Valeu Valeu Tchau 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 Tchau